Há uma disputa de projeto de partido que a gente está construindo. Que é o partido que a gente está construindo, que é o partido do movimento coletivo, que é o partido que a gente conhece normalmente, que muita gente fala que é o partido de classe média, mas também é um partido que está inserido no Sítio Cercado, que é um dos bairros mais distantes de Curitiba, mais violentos, onde a gente está tentando fazer um trabalho, para realmente ser uma alternativa para essa juventude bem feia. Eu acho que se a gente agora capitular e construir um projeto piorado do petismo, porque realmente não houve um avanço, que existem setores dentro do pessoal que reivindicam do governo petista, que se for pegar mudanças estruturais, não ocorreram nenhuma, entendeu? O Enem é uma grande farsa se a gente for pegar, porque o filho da classe trabalhadora, ele realmente pode ter entrado na universidade, só que ele não entrou para fazer medicina, e por ele ficar pregoizada, ele entrou para fazer cursos que não são reconhecidos socialmente. Então o Enem também é uma mentira. A conciliação de classe do PT não pode ser a nossa conciliação. E eu acho que politizar um congresso é isso, né? A gente tem um projeto de partido que é construir com a classe trabalhadora, com o povo negro, com a juventude que é a LGBT, com as mulheres, com os homens também. Então eu acho que não haverá mudança se realmente a gente não avançar enquanto bloco de esquerda, e também enquanto um partido que se reivindica periféria, que se reivindica negro. E eu quero só aqui fazer a minha última fala, que é necessário a gente aprender com a história, e se a gente seguir a linha da unidade socialista, é o pior é o que a gente pode realmente cometer nesse período de avanços do conservadorismo, e principalmente com o avanço que está tendo o pessoal. Então, não vai ter golpe nenhum, e não vamos seguir essa linha da unidade socialista, vamos construir o nosso partido de esquerda, classista e periférico.